Música Está começando mais um papo pós-moderno Hoje quase um milagre aconteceu Pois havíamos chego no horário por milagre Mas nenhum milagre é perfeito no mundo contemporâneo E a rádio estava fechada Agora você poderá voltar a si Ao sair da frequência aleatória E entrar no mundo paralelo Hoje contando mais uma vez Com a presença ilustre e Esqueci o nome disso aqui Megafônica De Raquel Zanini A primeira música em homenagem a esse Curitiba Quentíssima, quentíssima Vamos ouvir um Elmir Deodato Dia de Verão Música Música Amém. 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 Chuva de contêineres, entretêineres no ar. Eu presto atenção no cinto que me encerra. Chuva de contêineres, entretêineres no ar. Não é só deixar normal algum bolsão de tom. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça. Esquecer tudo o que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça. Esquecer... Que falta pão. O pão nosso de cada dia e sobra pão. O pão que o diabo ama e sobra pão. O pão que o diabo ama e sobra pão. Esquecer... 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 O pão que o diabo ama e sobra pão. E o pão que o diabo ama e sobra pão. O pão que o diabo ama e sobra pão. Não vamos deixar eles nos simonalizar, deixe quem quiser falar e depois EgoTrip com Blitz. Blitz 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 Não ligue não, tem uma resignação Quem fala mal, tá em outra dimensão Não ligue não, pois precisam se afirmar Mas não vão nos derrubar Deixa todo mundo que quiser falar 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 Mas Deus não quer Eu não vou poder os brigar Eu não vou me modificar Deixa todo mundo que quiser falar 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 A CIDADE NO BRASIL Descendo um coletivo às quatro e meia da manhã Olha lá quem será Atravessou a rua subindo uma canção Com a suspeita silhueta na escrita Tem um cara na escrita O que ele tem na mão Tem um cara na escrita Qual será a sua infecção Não foi difícil entrar no edifício mil e três Da avenida com a vaca plena Bloco cinco, dois, seis O porteiro disse que ouviu o vento soprar E o estranho barulho que vinha lá Tem um cara na escrita O que ele tem na mão Tem um cara na escrita Qual será a sua infecção Quem é? Eu sou eu Quem é? Sou eu, princesa Batata Batata Foi isso a hora Desculpa, princesa Maristinha, que você é agora? Ai, deixa pelo menos eu mexer alguma coisa Hum, você tá linda Sabe o que é, princesa? Hoje eu encontrei a pessoa do meu cu Você é bom, você é sustante, faz isso tudo Jura, jura, já diz que jura Uma pessoa que eu fizesse comigo vinte e cinco horas por dia Uma pessoa que me entendesse, que eu pudesse confiar Eu também te ganho, eu sinto isso também E essa pessoa que me encerra Essa pessoa Sou eu Eu te amo É piedade Eu não preciso de ver sem mim Eu sou um cara mais gente Mas eu tenho que ouvir É piedade Eu não preciso de ver sem mim Ei, vamos ver o som nasceu na praça Você faz o café quando quer que eu faça Ai, já não sei se eu quero que você fale Ou que você fique Nem sei se eu quero curar sua emotrile Por quê? Eu te amo Eu me errei Eu não consigo de ver sem mim Não me diz já Eu te amo Eu me errei Eu não consigo de ver sem mim Ninguém entendeu quando o dia amanheceu Os dois pelados na praça da bandeira Cantando o samba da mangueira Quando chegaram os caberões Saíram assobiando o hino da república dos camarões Eu te amo Eu me errei Eu não consigo de ver sem mim Eu te amo Eu te errei Eu não consigo de ver sem mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu me errei Eu não consigo de ver sem mim Eu te amo 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Outro dia encontrei no Guarnet Nós não se importa Um recado assim Oi turma, não deu pra chegar? Isso não tem importância, não faz mais Assinado em bruxo que eu não sei escrever Ernesto Ernesto nos convidou No samba ele mora no braço Nós todos não encontremos ninguém Nós todos temos uma faixa de uma eleva Na outra vez Nós não vai mais Outro dia E aí Não vai mais Muito bem Muito limão acumulado Um incipiente Aosão não estar latente Você ouviu o samba do Ernesto Nosso lendário Adoniram Barbosa Hoje mais um dia de caipirinha de vinho E outras reproduções estéticas menos consideráveis Estamos Estamos abrindo o concurso Para Trabalhadores Para trabalhadores Pessoal radialista Cadê o O curso do CEP Não está formando Essa turma aí Pode vir fazer estágio aqui na rádio No programa Papo Pós-Moderno Mandar um recado lá Para os Para o Turma de produção de áudio e vídeo lá Venha Venha fazer estágio aí Eu imito um documento Para vocês стало Boa Boa Há Boa 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu tinha campeão, sua escola na avenida, irmãs e irmãs, talvez numa segunda vinda, o povo não estará, onde eu estará, até o monstro te encontrou, prova nem desabora, onde tem o céu lançou. Nada escapa dele, que tudo sabe que tudo vê, ele criou tudo, inclusive o mundo, eu e você, nós criamos a sigla, IRA, ETA, CIA, ONU, OTAN, FBI, D20, HIV, Lá de Minha Alkaida, Jorge Buxi cai da escada. Um alô pra cada, moleque da quebrada, senhora na janela do barraco, na favela atrás da minha casa, cada chicano de lowrider no país da carteirada. Juiz, ladrões, raízes e tradições, rasta não trabalha pra sua raça. O seu time campeão, sua escola na avenida, irmãs e irmãs, talvez numa segunda vinda, o povo não estará, onde eu estará, até o monstro te encontrou. Prova nem desabora, onde tem o céu lançou, repensa nossos valores, é o que nos resta, pra aliviar as dores, se embriava numa festa, recorre aos pastores, explorador da fé que infesta, em nome do senhor, dos senhores, de forma desonesta. O seu time campeão, sua escola na avenida, irmãs e irmãs, Talvez numa segunda vinda, o povo não estará, onde eu estará, até o monstro te encontrou. Prova nem desabora, onde tem o céu lançou, o seu time campeão, sua escola na avenida, irmãs e irmãs, talvez numa segunda vinda, o povo não estará, onde eu estará, até o monstro te encontrou. Prova nem desabora, onde eu estará, até o monstro te encontrou. Prova nem desabora, onde eu estará, até o monstro te encontrou. Tirei o melhor de mim, colar calor, amor sem fim Abri o meu coração, sala, cozinha e porão O meu amigo Enoque, que tem uma banda de rock E disse cuidar, mas eu desligado, nem quis ouvir Segredos, juras e toques, que eu te falava em box Você quis expor pra agradar o seu web, sério, cheio de sim Vou excluir você do meu Facebook, na minha vida também Eu já saquei seu troque, queria sempre te ver Dia e noite você Pareceu por um instante, tão fina, suave e abelhante O meu amigo Enoque, que tem uma banda de rock E disse cuidar, mas eu desligado, nem quis ouvir Segredos, juras e toques, que eu te falava em box Você quis expor pra agradar o seu web, sério, cheio de sim Vou excluir você do meu Facebook, na minha vida também Eu já saquei seu troque Vou excluir você do meu Facebook, na minha vida também Eu já cansei do seu troque Eu já cansei do seu troque Vou excluir você do meu Facebook, na minha vida também Eu já saquei seu troque Vou excluir você do meu Facebook, na minha vida também Eu já cansei do seu troque Vou excluir você do meu Facebook, na minha vida também Eu já saquei seu troque 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 Você ouviu o Black Alien, depois Zé Cabaleiro, meu amigo Enoch, e agora você vai ouvir The Sugar Cups, She-Haw-Hamahawa. Atenção, por favor, aqui fala o Capitão América, por meio do sistema de comunicação interno. Os Supremos tomaram o controle desta aeronave e recomendam aos passageiros que apertem seus cintos de segurança o quanto antes. O quê? Vai haver muita turbulência. Mohamed, o que vamos fazer? Nhek. Pedir desculpas já é um bom começo. Sobora. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. R.I.V.M. Acho que o calor nos deixou sem causas. Se eu vivesse 365 dias no calor desse, eu não teria causas, nem causas. Vamos lembrar apenas que a arte da performance, semi-morta na contemporaneidade, ainda vive em experiências paralelas. Um dia você está no auge, no auge da moda, que nem dizia o nosso personagem Alex. Muito horror show e no outro você está só em meia multidão, simplesmente porque você não disse para eles o que eles queriam ouvir. O que eles querem ouvir não importa. O que eles querem ouvir não importa. Quero saber quem é que vai ficar tranquilo, perdido na beira do abismo, sou um grande. Se você pudesse ter alguém de joelho a destrair, a pedir o teu final. Sussurrando todo o seu calor na tua orelha, procurando uma palavra que não fosse em vão, que fizesse você compreender. 1 4 4 8 5 6 5 8 A gente vai se encontrar A gente vai Quem é que vai zombar desse Deus tapaceiro nesse rio de janeiro? Quem é que vai anunciar a próxima pressão? E me vai pra lua cheia gargalhada e os tormentos do mundo Quem é que vai ficar se ouvindo Jogando palavras ao mar Eu vendo aquela toda estremeção Quero saber quem é que vai aguardar Toda essa dor de ficar Sozinho, no convés, sem a tripulação Sou eu E abandono meu lugar As bandas meias Derrubando meu amor Pelas areias A luz rindo do sol A gente A última hora A gente 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 A luz em um lindo sol, a noite A luz de meu morar, tem que ser um grande E na perfeição do céu, sem escombra A gente vai chegar ao céu E nas tempas, coração, hoje uma tarde Pra levar o meu amor, pra eternidade Meu amigo, por favor, me aguarde Que a gente vai se encontrar Que a gente vai se encontrar Aí, Lobão das Tripas Coração, para homenagem a Júlio Barroso Gangue 90 Bom, Neto, nós já vimos todos aqueles que fizeram essa história Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo Parece uma grande bobagem Mas é o que eu sinto quando estou voando E eu tô voando Eu fico pelado no quarto vendo a sua foto Parece uma grande bobagem Mas é o que eu faço quando estou de corre E eu tô de corre Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada Nem essa canção Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo Parece uma grande bobagem Mas é o que eu sinto quando estou voando E eu tô voando Eu fico pelado no quarto batendo punheta Parece uma grande bobagem Mas é o que eu faço quando estou porreta E eu tô porreta Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada Nem essa canção Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada Nem essa canção Quero ir comigo Para a Argentina Tudo pago O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso O pior de tudo é que eu tenho horror a ver isso Mas se mais eu vou descansar Mais e mais eu vou descansar Teto estreito vem me apertar E as ideias que tenho que sair Eu não quero mais viver assim Vai lá Já vou andar em paz sem mais Na esquina que eu vou te seguir Já vai se lembrar que o céu não está Tarde ao tempo pra me refletir Não dá o espelho, não merece o que falar Se de dia quer olhar pra mim Sem ver o visto jeito a mim é demais Se de dia quer olhar pra mim Você acabou de ouvir John Barba, O Peso do Vento John Barba tá tocando agora mesmo Parece que talvez Qual é o nome lá, Raquel? Não sabemos o nome E antes você ouviu, Vander Wildner, eu tenho uma camiseta escrita Eu Te Amo Encharcado de abelhas, do vento assediado de vazio vivo como um lugar E no meio de inimigos sorridentes, minhas mãos pecem além Cria um mundo esplêndido, esta vela aberta Estica tuas perninhas inovadas, esperança irta Acenda o fósforo, esquenta-te, é suficiente para ti Depois contemplaremos nossos rostos e pensaremos Como um mundo Acreditávamos um no outro Vem, não se deve Estica tuas mãozinhas frias E esperança Fazer o que? O fósforo se apaga Eu não me lembro Como mim Eu me lembro BemASTIDA Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eujoy Eu me lembro Eu me lembro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você acabou de ouvir Let's Run, do Letigre. Os deuses, segundo Cortázar. Os deuses caminham entre coisas pisoteadas, segurando as pontas dos seus mantos com gesto de asco. Entre gatos podres, entre larvas abertas e alcordões, sentindo nas sandálias a umidade dos farrapos corrompidos, os vômitos do tempo. Em seu céu despido já não moram, lançados fora de si por uma dor, um sonho turvo. Estão feridos de pesadelo e lama, parando para recontar seus mortos. As nuvens, ao contrário, os cães de língua quebrada, a espreitar invejosos o abismo, onde ratos eretos disputam chiando pedaços de bandeiras. As nuvens, ao contrário, os cães de língua quebrada, a espreitar invejosos o abismo. As nuvens, ao contrário, o abismo. Vem pelo meu, vem pelo meu, vem pelo meu Vem pelo meu, vem pelo meu, vem pelo meu Vem pelo meu, vem pelo meu, vem pelo meu Vem pelo meu, vem pelo meu, vem pelo meu Vem pelo meu, vem pelo meu, vem pelo meu Vem pelo meu, vem pelo meu, vem pelo meu 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 Hoje eu já não sei aonde está você E o nome desse mar não esqueceu Pra quem esqueceu pareceu cheio de você Sempre é o meu, sempre é o meu Sempre é o meu, sempre é o meu Senão você tem paixão, vida é final Vem cá parecer, história é real É o que vemos, é o que vemos, é o que não Vem cá parecer, história é o meu 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 Você ouviu Punk Rock da Dogma85 Minha banda junto com Marquinhos, Diogo Padira e Mide Simpson E vamos nos encaminhando para o final deste papo pós-moderno Finalizando com Sam Targate de Smiths Manda um abraço para a velha Manda um abraço para o final deste papo pós-moderno Manda um abraço para o final deste papo pós-moderno Amor O que é isso? 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 O que é isso?